O 2º Congresso Multidisciplinar de Direito comemorou os 20 anos do Código Civil Brasileiro e os 10 anos de atividades em Goiânia de um dos principais cursos jurídicos do Estado. O encontro reuniu mais de 1.500 participantes entre advogados, magistrados e membros da área jurídica no Centro de Convenções da Capital. O evento contou com nomes de destaque na área jurídica e a principal palestra foi a do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Ele falou sobre a análise econômica do direito. Se o investidor vir para cá, ele fica sujeito a demandas frívolas, demandas que são verdadeiras aventuras judiciais. Vou dar exemplo se eles vão entender a população. Eles entendem que o processo não é dos juízes, o processo é das partes. Luiz Fux é ministro do STF desde 2011 e na agenda de pautas para 2022 defende a estabilidade democrática, a preservação das instituições políticas do país, a revitalização econômica e a proteção das relações contratuais e de trabalho.